Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Gira aqui, e agora vamos dar continuidade ao nosso curso Shell Script Profissional do Básico Avançado, que é o Somadolo 3, Depuração e Criação de Programas Profissionais. Hoje a gente vai dar início ao nosso projeto da barra de progresso, utilizando o Dialog. Primeiramente a gente vai estudar como fazer isso aqui no terminal, e depois a gente pode passar para um inscrito. Eu vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações, e para todo mundo deixar o like no vídeo. Também tem aqui na descrição um link com o nosso apoia-se, e você pode ser nosso apoiador por apenas 5 reais por mês. Primeiramente, a gente vai precisar compreender como é que o Dialog recebe as informações do status da barra de progresso. Ele vai receber essas informações através de um subshell. O que é um subshell? Eu utilizo estes parênteses, e dentro destes parênteses eu coloco um determinado comando, por exemplo, echo10. Vou apertar enter, e esse comando foi executado. O que isso significa? Isso aqui significa que este comando echo10 vai ser executado dentro de um subshell. É como se este terminal lançasse um outro processo, que a gente chama de processo filho, como se ele abrisse um outro terminal, digitasse echo10 e apertasse enter. E aí o resultado é retornado para esse mesmo terminal aqui, no caso o valor 10. Ok? Que foi impresso aqui na tela do terminal. Este terminal aqui é chamado de processo pai, este processo que roda no subshell é chamado de processo filho. Ok? E é assim que o Dialog vai receber o status da nossa barra de progresso. A gente pode, por exemplo, colocar echo10, aí depois eu quero que o terminal durma por 3 segundos, coloque echo, por exemplo, 50, durma por mais 2 segundos, e echo100. Vou apertar enter, exibiu 10 para mim, está dormindo por 3 segundos, exibiu 50, né? E depois ele deveria ter exibido echo100. Ok? É porque eu digitei errado aqui o comando sleep. Vamos corrigir lá e vamos rodar de novo esse nosso processo. Vem aqui no lugar de sleep, vou colocar sleep. Agora sim, o comando foi digitado da maneira correta. Aperta enter, echo10, durmeu por 3 segundos, echo50, durmeu por 2 segundos, echo100. Então é assim que o Dialog vai receber o status da nossa barra de progresso. Agora, a gente vai estudar como é que a gente exibe uma barra de progresso no Dialog. A gente chama Dialog, menos menos title, aí eu vou colocar o nosso título exemplo, simplesmente. Ok? Menos menos, gaude, que é a nossa barra de progresso. Eu posso passar um título para essa barra, colocar barra de progresso. Tudo isso entre aspas duplas, para que este sinal, essa barra de espaço aqui, não seja interpretado como 3 comandos. E sim, somente um parâmetro passado a essa nossa barra de progresso. E depois eu coloco 8, 40. São as dimensões da nossa barra de progresso. Eu aperto enter, ele exibiu para mim aqui a minha barra de progresso. Ok? Ctrl C, Ctrl L para limpar a tela. Aquela barra de progresso estava com o status 0%. Como é que eu vou fazer para modificar aquele status? Eu vou enviar com o comando echo o status para a minha barra de progresso. Então eu coloco echo, por exemplo, 50. E vou enviar isso para a minha barra de progresso lá no Dialog. Obviamente a gente não vai digitar de novo aquele comando extremamente complicado do Dialog etc. A gente vai utilizar um segredo aqui do Shell. Primeiramente, vou pôr aqui ponto de exclamação, Dialog, dois pontos, P. O que isso aqui significa? Significa para ele executar o último comando Dialog. Para ele imprimir na tela, o último comando Dialog executado. Esses dois pontos P é simplesmente para imprimir e não executar. Vou apertar enter, o último comando Dialog executado foi esse aqui. Então eu posso utilizar somente exclamação Dialog para fazer referência a esse último comando. Então ao invés de ter que digitar tudo isso de novo, eu simplesmente coloco echo, 50. Vou passar isso através de um pipe para o último comando Dialog executado. Que é exatamente o que está aqui acima. Vou apertar enter, ele exibiu a minha barra de progresso em 50%. Ctrl C, Ctrl L para impar a tela. Ok? Agora o que eu posso fazer é passar isso também através de um subshell. Então está aqui o meu subshell. Echo, 50. Sleep, 10 segundos. Echo, 100. Ok? Vou passar isso para o último comando Dialog executado. Aperta enter, 50. Esperei alguns segundos, né? Esperei alguns segundos e aí a minha barra de progresso vai chegar em 100%. Ok? Que é o que está aqui. Ctrl C, Ctrl L para limpar a tela. Então a gente já compreendeu como é que a gente vai fazer a nossa barra de progresso e como é que a gente vai fazer para atualizar essa barra de progresso. Basta que a gente, ao invés de passar o comando echo aqui nesse subshell, a gente vai colocar o nosso script. Um script do shell. E esse script vai ter que alimentar o Dialog com o status de execução da minha barra de progresso. Ok? Então é assim que a gente vai fazer e a gente vai fazer isso na próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que essa aula ficou bastante complexa e com uma revisão de vários conceitos. Então se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só e até a próxima.